Bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, direto do Rosa Norte, através do nosso amigo Mauro Escobar, que está fazendo esse vídeo boletim exclusivo para a família Ondas do Sul. Como vocês podem ver, nós temos meio metro lá no Rosa Norte, nada de vento nesta manhã, lá pelo paraíso das ondas em Santa Catarina. Nós temos a água em torno de 19 graus por lá também, vale o banho com o short John, mas nesta manhã, vocês podem ver, acompanhar aqui pelas lentes do site Ondas do Sul, boas condições de surf, para quem está começando a surfar, para quem está aprendendo a surfar, Maurão fazendo o nosso vídeo boletim lá com exclusividade aqui para o parador Ondas do Sul e também para o site Ondas do Sul. Dá para entrar caminhando ali pelo cantinho da pedra e acessar essas ondas aí, com certeza a galera que conhece o pico lá, são ondas fáceis de surfar, principalmente quando elas estão nessa casa de meio metro aí e com pouca força neste dia aí, então, para quem está aprendendo a surfar, para quem está começando a surfar, para quem está voltando a surfar, são boas condições hoje, realmente. Não são ondas com muita intensidade hoje, então, para a galera que está procurando um surf de mais intensidade, hoje, realmente, nós não temos uma boa consistência de ondas lá no Rosa Norte, mas, ondas com boa formação, como vocês podem ver, realmente aí sem vento, valendo o surf. Claro, aí, sempre no Rosa Norte aí, o morro represa o vento aí, já que nós temos hoje o predomínio do vento nordeste, então, no Rosa Norte nós não temos praticamente nada de vento. Olha essa direitinha aí, colando aí. Se inscreve no canal, marca o sininho de notificação, manda a tua mensagem para a gente aí, vale muito aqui para o YouTube, ele vai entender que você está interessado no nosso conteúdo e sempre te alertar quando a gente fizer o vídeo boletim. Também acessa a loja Ondas do Sul e confere as nossas ofertas aí. Obrigado.